Será que existe uma lente com uma boa estabilização, com foco muito rápido e com preço justo? Então, acho que temos um milagre aqui. Então antes da gente começar, se você é um viajante raiz, já deixa seu like aqui no vídeo. Se você não é, se inscreve, deixa seu like e se chegar ao final do vídeo e você não gostou do vídeo, cara, pode tirar, não tem problema nenhum, é sem compromisso, valeu? Bora pro vídeo. Hoje eu trouxe uma lente pra vocês conhecerem que é a 50mm da Sony 1.8 OSS para sensores cropados, mas você também pode usar a lente sensor full frame, a gente usa na 7.3, por exemplo. Bom, existem várias lentes 50mm pra Sony, inclusive da própria Sony, porém, essa e a lente 50mm são duas lentes mais comuns. A 50mm da Sony sem OSS, ela é muito mais comprada pelas pessoas, pelo simples fato que ela é uma lente pra full frame. Então a maioria das pessoas pensa, vou comprar essa lente aqui que eu consigo usar na minha câmera crop e quando eu tiver uma full frame, eu vou ter uma lente pra full frame. Porém, essa lente 50mm OSS, ela só é pra crop. E o que acontece é que as pessoas que tem crop se sujeitam a comprar a full frame e ela fica sendo uma lente um pouco mais ignorada pelas pessoas. E hoje a gente tá aqui pra provar pra você que ela funciona em sensores full frame e além disso, é uma lente muito boa, tanto em um sensor full frame, quanto em um sensor crop. Claro que o desempenho no crop é um pouquinho melhor, tá? Mas no full frame também não fica muito pra trás não. Porém, uma coisa que você tem que saber é que a distância focal equivalente dessa lente no sensor APS-C é 75mm, tá? Apesar de ela chamar 50mm no sensor APS-C, ela funciona como uma 75mm. Então não importa onde você vai usar essa lente, se é no full frame ou se é no APS-C, ela vai ter uma distância focal equivalente de 75mm, tá? Lembrando que quando você usa no full frame, você tem o sensor sendo convertido automaticamente pra APS-C. Então, por exemplo, você usa uma 7.3, igual a gente, a 7.3, quando você coloca uma lente crop, automaticamente ela já vai pro sensor APS-C, se essa função estiver habilitada, lógico. Ela vai pro APS-C e aí você vai estar utilizando ela com uma distância focal equivalente de 75mm, beleza? A abertura máxima dessa lente é de 1.8, tá? Que é a abertura do diafragma. E ela vai até 22. Ainda sobre abertura, uma coisa que é importante você saber é que ela tem 7 lâminas ali no diafragma, que fazem com que o foco e o desfoque se tornem um pouco mais bonitos, porque eles são um pouquinho mais detalhados. E em particular, essa lente, ela tem esse nome OSS, porque ela tem a estabilização óptica interna na lente, diferente da 50mm comum, e isso faz com que a estabilização se torne muito boa. Então, quando você usa essa estabilização aliada com o steadshot interno das câmeras mirrorless, você tem uma estabilização quase que equivalente a um gimbal. Lembrando que você precisa saber manusear e controlar seus movimentos pra ter uma estabilidade um pouco maior. Um outro ponto positivo dessa lente é que ela é muito leve. Então, o peso dela pode ser comparado aí com o peso de um celular, ela só pesa 200 gramas, cara. Um outro ponto muito forte dessa lente é a nitidez que ela tem. Então, é uma lente um pouco mais bem construída, a construção dela é muito boa justamente por conta da estabilização, e isso faz com que seja entregue uma nitidez muito maior. E agora, uma coisa que preocupa muita gente é o preço, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre o preço dessa lente. Hoje, uma lente dessa custa em média de R$2.200 a R$2.400. Se você comprar usada igual a gente, você consegue achar por uma média de R$1.800, R$1.700. Só que você tem que saber procurar, cara. Você tem que saber pesquisar. A gente achou por um preço muito bom mesmo, e é uma lente que está entregando um resultado muito bom pra gente. E pra ajudar vocês, a gente achou um link aqui na internet pelo preço de R$2.036. A gente vai deixar o link aqui embaixo. É uma ótima oportunidade, então se você está procurando uma lente dessa, cara, vai atrás. Hoje, eu posso falar pra vocês que é uma das lentes que a gente mais usa aqui na produtora. Aproveita que esse link é bem seguro, é um link da Amazon, então você não vai ter problema, cara. Então, agora vamos pra parte prática, que é a parte que vocês querem ver. Então, bora lá pro primeiro teste, que vai ser o teste de foco. A gente colocou ela aqui no tripé pra fazer teste de profundidade do foco e tal, pra ver como que ele responde. Quando você clica na tela, quando você foca manualmente também. Então, bora lá. Vamos lá. Então, a gente está com o cenário aqui bem iluminado, com três objetos. A gente está com a nossa SL3 aqui, nosso bastão Luxell, nossa lente Yung Nu lá no fundo. A gente está com essa luzinha de recorte aqui e essa luz principal aqui como luz difusa, tá? Então, eu vou pingar aqui o foco na 35, pra vocês verem como fica. E vou passar lá pro fundo, pro nosso Luxell, pra vocês verem como é rápido, tá? Você vê que ela responde muito bem no fundo aqui também, pra vocês verem. Lá na 35, na Yung Nu. Colocar aqui na frente de novo. Tudo isso aqui a gente está fazendo pelo touch, tá? Ficou a 6500. Mudei aqui pro nosso modo manual, tá? Continuando com a 6500, vamos lá. Vou colocar lá na Yung Nu, lá no fundo. Ficou focadinho. Vocês podem ver. O que eu percebi dela, é que quando você foca manualmente, você não tem a mesma precisão que você teria ali no digital. Isso acontece porque ela não tem estágios de foco. O foco é totalmente contínuo, então você gira e vai. Você gira pro infinito, ele vai e você não tem estágios onde você sente, como você tem, por exemplo, uma 35. É um pouco mais difícil. Vamos lá, agora tem que estar focado no Luxell. Nosso bastão. Certinho. De novo lá pra Yung Nu. E agora aqui pra 35. Vamos lá pro fundo. Agora vamos pro Luxell. Agora aqui, de novo, primeiro plano, tá? O que eu percebi também, é que era uma lente que ela não foi pensada pra você trabalhar ela no manual. Então, justamente por esse motivo do foco, né? O anel, ele é interno, ele é totalmente interno. Então, quando você gira aqui, você percebe que ele não tá girando um mecanismo e você tá sentindo os estágios. Ela é como se fosse uma compensação digital. Então, basicamente, o funcionamento dela no foco automático, ele já é muito bom e você não tem a necessidade de ficar utilizando foco manual. Fora que a estabilização dela é muito boa e a gente vai fazer uns testes aqui pra vocês darem uma olhada. Vamos fazer o teste de estabilização agora com a câmera na mão. Lembrando que a gente tá com essa lente aqui que é a 50 OSS. Essa série OSS, principalmente pras câmeras crop, ela já possui uma estabilização interna muito boa. Então, às vezes, quando você vai fazer, vai cobrir um evento, alguma coisa assim, ela ajuda bastante. E vamos testar isso na prática, essa estabilização. E lembrando que a gente tá com a mirrorless aqui, com a 6500, que já é uma câmera que possui um foco muito rápido, né? E você, com uma lente da Sony ainda, você vai ter um desempenho muito acima da média quando o assunto é foco automático, tá? E estabilização também. Então, vamos lá, nosso modelo aqui, Joãozinho. Tamo aqui com a mesma luz, luz difusa no rosto dele. Percebam também o foco, tá? Além da estabilização, vamos tentar perceber o foco, se ele pesca muito enquanto a gente caminha. Se ele tem dificuldade pra entender o escuro e o claro, tá? A gente já percebeu aqui que não. O foco realmente é muito bom. Eu tô me movimentando aqui sem muita cautela, tá? Não estou fazendo uma estabilização muito forçada com o meu corpo. Utiliza o movimento do próprio corpo. E você percebe que realmente você não tem grandes dificuldades, tá? Por mais que ela é uma lente muito fechada, é uma lente teleobjetiva. Então, quanto mais tele você tem, você tem problemas, né? Com estabilização na imagem. Se fosse uma lente de 16mm aqui, por exemplo, você não ia perceber tanto eu movimentando, né? Agora, com uma lente mais fechada, você percebe. Justamente porque a nossa distância focal vai ser maior. Por si só, já é uma dificuldade. Mas devido a esse recurso OSS, cara, você tem um resultado muito bom. Então, vamos fazer uma cena aqui de movimento com um movimento um pouquinho mais abrupto, beleza? E reparem no foco, cara, que é uma coisa impressionante. A gente tá gravando aqui em 1.8, tá? Que é a abertura máxima dela. E a gente não tá tendo problema nenhum, cara. Até onde você tem um cenário menos iluminado, cara, ela não tem dificuldade pra focar no automático. Isso pode ajudar muito vocês na hora de fazer, sei lá, um evento, onde você não consegue controlar muito bem a luz. Vou filmar aqui o nosso cinegrafista, pra vocês analisarem. Aqui a gente tá sem luz nenhuma no rosto dele, tá? Então, agora vamos pra uma das coisas que eu acho mais bacanas nessa lente, que é a entrada de luz. Como que ela percebe as entradas de luz, tá? Flare, como que ela percebe, às vezes, ou uma luz direta, assim, como a gente tem ali. A gente acabou de colocar o nosso Luxell ali no fundo. Colocou o nosso outro bastão de LED lá no fundo também, pra fazer uma gracinha, um recorte. E vamos lá, vamos fazer o teste. Ó, aqui a gente tem o rosto do João iluminado, a nossa luz principal. E a gente tem um recorte entrando aqui. Só que esse recorte, ele tá bem próximo do rosto do João, então o flare tá entrando aqui, né? Que seria, basicamente, essa entradinha de luz que vocês estão vendo à esquerda. Beleza, a gente tem aqui o flare entrando à esquerda. Agora vamos ver a luz direta aqui, como que fica, tá? Não sei se vocês conseguem perceber como que a gente tem uma certa perca, né, de nitidez e tal. Mas isso, obviamente, vai acontecer, independentemente de qual equipamento você esteja usando. Mas, assim, cara, você tem uma definição muito boa de imagem, cara. Você não tem uma distorção, uma coisa que fica difícil de entender, uma coisa que não fica estética. Fica bem bonito mesmo. O fato dela ser teleajuda também. Você não ia conseguir fazer isso aqui com uma grande angular, por exemplo. Mas aqui com a tele a gente já tem esse efeito. Agora vamos fazer um teste de tripidação, tá? Apesar do nosso teste de movimento aqui, com ela na mão, não ter sido tão controlado, vamos fazer um teste de tripidação. Que é quando você, às vezes, tá gravando e, de repente, precisa se movimentar pra lá e pra cá. Ou o seu movimento não sai tão estável. Então vamos ver como que ela responde quando você tá tripidando ou mexendo demais a câmera, tá? Por exemplo, se eu tô gravando aqui algum movimento, aí eu vou fazer um movimento mais assim. Ou vou me movimentar pra cá. Puta, foi um take que não podia perder, mas mesmo assim eu mexi. Cara, ela responde bem, cara. A estabilização dessa lente é um negócio assim, cara, surreal. É muito bom mesmo. Custo-benefício, muito bom pra uma estabilização dessa, cara. Então, testes feitos. E eu tô aqui pra falar pra vocês que essa é uma das lentes que a gente mais utiliza aqui na Produtora. Então a gente recomenda muito que vocês comprem. Lembrando que o link tá aqui embaixo, não esqueçam. E se você é um viajante raiz, gostou do vídeo, deixa o seu like. E se você não é, se inscreve aí que eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muito mais conteúdo pra vocês. Comenta aqui embaixo também que tipo de equipamento vocês querem ver. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, que a gente dá muita dica, tá? Arroba na estrada da Prod. Então é isso, viajante. Até o próximo vídeo e valeu!